Spring, eu tô indo no mercado. Você presta atenção na panela que tá no fogo, viu? Pode deixar. Eu tô falando sério. Eu acho muito bom você não esquecer disso. Tá, tá. Vai logo e me deixa em paz. Não posso perder meu programa favorito. Hum, eu acho que eu tinha que fazer alguma coisa, mas não lembro o quê. Já sei. É isso aí, galera. Hoje vamos pro Aether. Alô? Pai, me ajuda. Você tem que me tirar daqui. Michael, como tá o emprego na churrascaria? É por isso que eu liguei. As coisas estão meio esquisitas aqui. Você tem que... Peraí, tem mais alguém na linha. Alô? Oi. Oi. Peraí, tem mais um na linha. Alô? Olá, meu caro William Aston. Quanto tempo, hein? Estava aqui lembrando de algumas de nossas aventuras. Principalmente aquele dia que fomos para Chique Chique Bahia. Lembro que... Ih, mais um. Alô? Alô, seu desgraçado. Cadê meus duzentos reais? Gente, eu acho que eu tô me esquecendo de alguma coisa. Sim, dos meus duzentos. Nem quente e nem frio. Só não fui melhor. Alô? 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 Pera aí, eu me lembro de você Eu te matei E você me matou Por que você matou ele, perpete? Eu não fiz nada Ele que se enfiou numa fantadinha de Furry Essa desgraça Eu entendi a referência Tá, mas o que vocês estão fazendo aqui? A gente só quer saber Por que tem tanta fumoça saindo Da sua jamela Você também? Tá preocupado com ele? Eu só vim pra ter certeza Se algo aconteceu pra eu poder comemorar Tá, 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 tá Podem sair fora Estão atrapalhando a minha live Isso é um filho da perna? Chate, eu ainda tô sentindo que esqueci de alguma coisa Ah, lembrei A gente ia invocar o Herobrine também Pois é Isso que dá mexer com uma parela de pressão Ai meu feijãozinho Eu entendi essa também Are you lonely? Are you lonely? Are fingers dancing When day meets You seem so lonely Are you lonely? I'll be the only dream you see I'll be the only dream you see Is to get what do you see